Isso, né, esperando. Bem-vindos a todos que estão aqui preparados para assistir mais uma edição do Mercado Informal. Não sei se vocês estão sabendo, nós estamos já na 29ª edição do Mercado Informal, o programa que iniciou esse ano, e tem aí a manutenção de emblemáticos convidados. Hoje nós vamos falar um pouquinho de educação. Já chegando aí, tem o Marcelo Bufa, acabou de chegar aí com a gente. E hoje os nossos convidados são o coordenador da administração, do ponto de administração da UFEP, o comandante do Ricardo Bonegar. Esse Gansert que ele pôs aí no nome é só para indicar que nós somos irmãos, tá? E outra Gansert aqui presente também, que é a Jaqueline Gansert, que é uma especialista na área de educação e que fez mestrado em ciência política lá na Universidade Montréal. O meu francês é péssimo, Jaqueline. Montréal. Montréal, é isso, Montréal. Eu sempre esqueço que o T é mudo. É mudo. E hoje conosco não estará presente a professora Beatriz Celan. A Beatriz Celan, infelizmente, teve um probleminha de saúde. Não é Covid, fiquem tranquilos. E o Marcelo Bufa acabou de chegar. O Marcelo, que é o nosso especialista em ciência política também, aliás, Jaqueline e Marcelo têm muito para conversar, principalmente na área de educação. Mas o Marcelo, ele tem algumas convicções políticas muito fortes também. Ele quer liberar... Olha lá, a Bia está em homenagem ali. O Dona Egata mostrando a foto da Bia, que não está presente hoje. O Marcelo, ele quer liberar, tirar os impostos dos cigarros, porque o Marcelo é um ávido investidor da Souza Cruz, né? Então, ele... Eu sou contra isso, imagina. Para mim, cigarro bebido, imposto, tem que estar lá em cima, cara. É, sei. Muito bem. Não tem problema pagar mais, tem que estar lá em cima. Você não liga, né? Não, não tem problema. Então, vamos lá. Bem, a pauta de hoje, nós vamos falar sobre educação. Eu acho que vocês devem ter acompanhado, quem nos acompanha aqui no programa, devem ter acompanhado também que aconteceu uma mudança de base política nesse país há algum tempo atrás. depuseram a presidente, entrou um pessoal de centro, e aí depois a coisa descampou para a extrema-direita. E hoje temos um governo que trata a educação de uma maneira um pouco diferenciada. E nós tivemos um ministro anteriormente que, por conta de uma posição política um pouco mais exacerbada, acabou até sendo remanejado pelo próprio governo que o sustentava. E desde que o novo ministro da educação assumiu, nós temos aí uma menor visibilidade sobre as coisas que estão sendo feitas em relação à educação. Então, o que a gente tem como resultado é a observação prática do dia a dia, é a conclusão a respeito daqueles alunos que nós aqui somos geralmente conectados ao nível superior, percebemos que estão chegando com determinadas eficiências e, ao mesmo tempo, determinados anseios em relação a respostas que não obtiveram na sua formação prévia. E nós vamos tentar elaborar um pouquinho de propostas e vamos tentar entender se o governo atual está indo no rumo correto e vamos ver a perspectiva dos nossos convidados. Eu vou começar pedindo para eles se apresentarem um pouquinho e dizer a relação deles com o tema. Professor Ricardo Donegá, poderia se apresentar para quem ainda não o conhece? Claro. Boa tarde a vocês, obrigado pela audiência, quem nos assiste aqui para falar desse tema tão relevante e, no Brasil, tão complexo que é a educação. Eu sou professor e coordenador do curso de administração da UNAEP, escola que eu estou há duas décadas já. Tenho o privilégio de ter uma equipe bastante legal, trabalho com os meninos, com o Christian Gunzer, com o Marcelo Buffa. E hoje, recebendo aqui, em nome da universidade, não é sempre que eu posso trabalhar do programa, a Jaqueline Gunzer também. Estamos aquecendo a nossa conversa antes do programa e comungamos também a paixão pela educação e o trabalho na área de internacionalização. Então, acho que hoje eu vim bater um papo aqui com vocês do ponto de vista de quem trabalha com gestão acadêmica, os desafios, a importância disso para a economia de alguma forma geral, para o mercado, para tirar o país, talvez, dessa situação tão delicada que a gente está. E eu estava vendo aqui, por curiosidade, Christian, o Marcelo deve ser a vez melhor que eu, a sequência dos ministros da educação aqui. Realmente é desafiador você falar todos eles na sequência. Eu acho que eu seria incapaz de falar isso nos últimos dois anos. É bastante complicado. Hoje nós estamos com o Milton Ribeiro, se eu não me engano, é esse o nome dele. Até hoje é o Milton Ribeiro. Até hoje, então. Ele foi o... Se eu não me engano, ele era reitor do Mackenzie, alguma coisa assim. Se eu não me engano, ele veio de lá. Bem, mas agora, Jaqueline, se você pudesse apresentar para a gente falar um pouquinho qual é a sua relação com essa área de educação. Você fez dois cursos ligados à internacionalização na graduação e fez o mestrado no Canadá, não é isso? Isso. Bom, eu estudei, eu fiz meus bacharelados, eu fiz dois bacharelados, um em administração internacional, mais focado para o gestão mesmo de empresas internacionais e toda essa via internacional, mas no meio muito mais de gerência de empresas. E eu fiz o curso de relações internacionais, no curso que a gente estuda muito mais essa questão, esses aspectos culturais, os cenários, cenários políticos, cenários econômicos, cenários legais também, porque é impossível você estudar ciência política sem em algum momento tocar na legislação, que relações internacionais acaba sendo um braço da ciência política. E depois eu fiz o meu mestrado na Universidade de Montreal, focado em ciências políticas e relações internacionais. eu estudei como tema de dissertação, eu estudei o Brasil, o Brasil como... Na verdade, eu estudei a Petrobras, o desenvolvimentismo do Brasil através da Petrobras, mas quando você estuda a Petrobras, você não tem como não estudar o Brasil como uma economia, né? A economia brasileira, ela não existe sem a Petrobras, e o Brasil não existe sem... Um não existe sem o outro, vamos dizer assim. A construção cívica do Brasil é muito relacionada à noção econômica, é muito relacionada à noção da Petrobras, porque, por sua história, o Brasil nunca conseguiu se desenvolver sozinho. Sozinho no sentido de eu vou pegar lá o mercado e vou sozinho desenvolver esse mercado. Foi preciso de todo um aparato estatal para criar um desenvolvimento e tornar o Brasil um país industrializado. E a partir daí é que eu estudei muito o desenvolvimentismo e a gente vai tentar, de alguma maneira, encontrar aí um meio, caminho da educação. A educação entrou para mim no meio profissional, mesmo quando eu retornei ao Brasil, que eu comecei a dar aula de relações internacionais, e comecei a me envolver com processos de internacionalização. Hoje eu trabalho com internacionalização de educação, trabalho com processos seletivos para entrada em universidades no exterior, faço assessoria para alguns colégios do Brasil. E, então, esse vínculo com a educação acabou vindo um pouquinho depois para mim, mas sabendo que o desenvolvimentismo brasileiro sempre foi um aspecto muito forte nas minhas pesquisas. Muito bem, que bom. Então, eu vou começar, se o Ricardo me permite. Ele apagou o Gansert aí, agora ficou um pouco menos... Agora não é o mais parente. É, não é mais parente. Eu vou começar pela Jaque, se o Ricardo me permite. É o seguinte, Jaqueline. Nos governos anteriores, pelo menos no nível superior, e eu posso dizer isso porque eu fui um dos beneficiados por essa visibilidade, nós tínhamos uma política que, se não era tão efetiva na educação básica em relação a um modelo de internacionalização, pelo menos em relação aos standards, que adotaram os standards internacionais no Brasil, nós tínhamos a necessidade de revitalizar o ensino superior e isso fez com que surgissem várias oportunidades, várias iniciativas de fomento, vários intercâmbios, inclusive no meio das universidades privadas, que hoje talvez nós transitemos com uma maior aderência, isso veio a reboque, inclusive, das universidades públicas que tinham lá uma série de oportunidades de internacionalização em governos anteriores. Hoje a gente assiste a isso entrar em colapso, não só por conta da nova postura do nosso governo em relação a esse tipo de situação, como também há um descrédito em relação à academia, que está cada vez mais forte na nossa sociedade. Eu queria te perguntar o seguinte, qual a sua percepção em relação a quanto estamos nos distanciando daquilo que é tendência no exterior? Então, já que você tem uma visão um pouco mais abrangente, uma visão de quem já morou fora, uma visão de quem trabalha com essa, trazer os estándares para uma iniciativa internacional dos alunos, como você vê essa disparidade entre o nível que nós estamos hoje em educação com os demais países e se os demais países possuem essa mesma tendência que nós estamos tendo de redução do empenho de recursos na educação? Bom, acho que primeiro, quando se fala em educação no Brasil, a gente tem que lembrar daquela famosa frase do Darcy Ribeiro que fala que a educação no Brasil, a crise da educação no Brasil não é um projeto, é uma coisa que é inconstância. O brasileiro como estrutura de educação ainda tem um aspecto muito forte, um aspecto vira-lata muito forte de achar que o que se faz é muito inferior ao que outros fazem e por conta disso, eu acho que existe um grande receio de alterar esse sistema. Então, muito que se tem dentro da universidade no Brasil, principalmente na universidade pública, é muito engessado. É muito engessado no sentido de, até mesmo de trazer tecnologias novas ou trazer conhecimentos novos. Você debater com temas ou cientistas novos no Brasil, trazer essas leituras novas, ela é bastante resistente. Falando isso por uma experiência própria minha, como estudante internacional que eu fui, eu percebi, assim, a minha carga de leitura, de leitores técnicos e teóricos contemporâneos, aquela história dos escritores que ainda estão vivos por aí, de uma certa maneira, no Brasil existe uma resistência para que eles entrem na academia, principalmente nas ciências humanas. Não vou falar tanto pela questão da área de exatas, mas nas ciências humanas existe um, talvez um mito, alguma interpretação de que você debater alguém que seja jovem ou alguém que esteja vivo ainda não é bem, não é uma coisa que não tenha, talvez uma bagagem ou alguma coisa assim. Então, a educação brasileira, do ensino superior, ainda é muito engessada, principalmente na área de humanas, eu vou enfatizar isso, no aspecto dos clássicos e dos teóricos mais, digamos, historicamente conhecidos. Então, como eu sou da área de ciência política, eu acho que eu posso enfatizar aí que Platão é muito mais estudado do que algum autor ou algum escritor que possa dar alguma entrevista em algum programa de televisão ou coisa assim. Então, o Brasil existe um engessamento muito forte com relação a isso. E daí a gente vai voltar naquilo que você comentou sobre essa internacionalização da educação, que ela acaba sendo muito mais acessível, hoje em dia, mais acessível na universidade privada, porque não existem tantos entraves para que se circule. O Ciências Sem Fronteiras, de certa maneira, trouxe uma grande mobilização da educação pública, do ensino superior, mas com o fim desse projeto, eu acho que a universidade privada acaba tendo um... saindo um pouquinho na frente nessa possibilidade de internacionalização. por facilitar muitos aspectos. O Brasil ainda é um estado muito burocrático. Para você conseguir ultrapassar certas barreiras, não bastam ser apenas barreiras práticas do ensino do idioma ou coisa assim, mas também de questões burocráticas mesmo do papel. Então, a gente tem aí problemas da ordem cultural, que seriam da questão de acreditar que você pode realmente contribuir com cientistas que ainda são contemporâneos a nós, como também essa circulação facilitada dos estudantes entre universidades e essa situação, né, que a gente possa encontrar uma internacionalização sem tantas barreiras. Então, eu acho que são duas situações que a gente encontra aí como grandes dificuldades. Eu acho, na minha opinião, assim, que o Brasil ainda tem muito espaço a ser explorado para abrir essa internacionalização. legal. Ricardo, ou Tonegar, como todos o conhecem, nós recebemos semestralmente alunos oriundos da educação básica e a cada semestre a gente tem aquela mesma conversa de sempre, como é que está vindo essa galera e qual vai ser o nosso esforço para tentar adaptá-los ao ritmo que nós queremos impor aí para que eles possam sair no final bons profissionais, profissionais adequados àquilo que o mercado vai exigir deles. E, às vezes, até trabalhando até com algum tipo de formação que ainda não tenha sido dada previamente quando eles chegam à universidade. Então, eu queria sentir de você o seguinte, onde você pensa que no âmbito da educação básica estamos errando e, se estamos errando, e é lógico que existe uma dicotomia gigantesca entre aquilo que a gente enxerga na educação básica pública e a educação básica privada, que vem se alargando, há um hiato entre as duas cada vez maior quando os anos passam. Na nossa época, esse hiato já era grande e agora está muito maior. Eu queria entender de você como é que você enxerga a condução da educação básica hoje. Eu sei que não é aquilo que a gente tem mais visibilidade, mas tenho certeza que você tem se debruçado sobre esse tema. Legal. Legal a tua exposição, Christian. A gente poderia ficar, sei lá, até meia-noite conversando sobre isso aqui e continuar o programa amanhã. Seria muito pretencioso, leviano e simplista da minha parte tentar resolver resumir os problemas da educação, começando lá ensino fundamental, passando pelo ensino médio que precede a universidade. Mas eu diria hoje que a gente tem que desmistificar alguns pontos aí. Inclusive, a gente tem alguns amigos, não, porque tem que investir mais em educação, investir mais em educação. Nós temos um... Nós temos aí, eu vou arredondar, não vou falar os números aí com decimais quebrados, mas a gente investe quase 6% do PIB em educação, isso é muito dinheiro. Então nós temos uma... Nós temos um aporte financeiro muito grande na educação. Qual que é o problema? Metade desse investimento vai para a educação superior. E menos da metade vai para o ensino fundamental, principalmente o ensino básico. A ciência, né, que pega as questões de ensino e aprendizagem hoje, você tem uma idade ideal para alfabetizar, uma idade ideal para estimular, que vai, na média, que preconiza o desenvolvimento da criança, e isso vai fazer com que ela aprenda muita coisa lá na frente. Então, dos 3 aos 6 anos, a criança tem que ser estimulada, e esses estímulos vão subindo gradativamente depois. Então não tem muito segredo. Português, leitura, interpretação, matemática, um pouco de ciências, desenvolvimento psicomotor, isso faz com que você crie um território, um solo fértil, que você planta essas sementinhas e ele germina mais para frente. Então, a questão hoje, eu acho que, pelo que eu tenho acompanhado aí, versado em vários segmentos, né, a educação, ela tomou uma conotação mais ideológica, e eu não vou discutir isso aqui, do que realmente gerencial, e a educação é pauta estratégica para o país, é uma pauta gerencial estratégica. Boa educação, país desenvolvido, melhor distribuição de renda, melhores oportunidades, aí tudo fica bonito, tudo fica legal, né, sempre vai haver diferenciação aí, social vai, mas a desigualdade diminui em consequência disso. Uma coisa muito importante, o professor, eu esqueci o nome dele, mas até o final da entrevista eu vou lembrar, é um pesquisador aqui do Brasil, há 50 anos, há cinco décadas, ele pesquisa eficiência em modelos de educação, e ele coloca o seguinte, olha, não adianta você colocar um monte de gente no ensino superior, porque diploma de ensino superior não gera emprego, o que gera emprego é a economia forte, uma economia fortalecida no país é que vai trazer as bases do emprego. Voltando à sua questão, como eu vejo lá atrás, para mim, é um problema gerencial, é um problema de gestão, existem recursos que são empregados de forma ineficiente, não há eficiência do emprego desse recurso. Se você pudesse falar para mim, apesar de eu ser da educação superior, aonde você investiria mais? Investiria mais em educação básica, as crianças são maior investimento, tá? A consequência disso é que depois você tenha cursos técnicos no ensino médio melhor, distribuídos ao longo do país, respeitando as realidades regionais, e com uma formação boa. O jovem com 17, 18, 19 anos, ele vai aprender a resolver problemas da sociedade de ordem prática. Ele vai buscar a independência financeira, ele vai colocar a força de trabalho dele. Daí, o ensino superior lá na frente, pegar o modelo estadunidense, primeiro é o college, depois o university, você tem os community colleges também, que fazem essa questão do técnico. O superior lá na frente é algo mais sublimado, ele vai desenvolver ciência, e essa ciência vai atender muitas vezes a sociedade. Então, isso é um plano, é um projeto em que a educação básica é o pilar. Uma educação básica forte garante o acesso, seja pelo público, seja o privado, é muito bom. Eu vou falar, por exemplo, as consequências, às vezes, de uma educação básica fraca. Você tem programas muito bons aqui no Brasil, como o ProUni, por exemplo, como a gente tinha também o Fies. não adianta você dar o aluno que teve um ensino básico, um ensino fundamental lá, fraco, e esse é o tênue, infelizmente, ele não teve acesso. Ele chega na universidade, por mais que ele tenha a bolsa, ele não acompanha. Ele tem a dificuldade de entender questões básicas que ele devia ter sido estimulado, desenvolvido lá atrás. Então, o investimento na educação básica, ele tem que ser uma pauta estratégica para o país, e é uma questão gerencial. Educação é uma questão de gestão. Ideologia importante, mas a ideologia, ela se forma quando o aluno tem acesso a diferentes tipos de pensamento. Eu concordo totalmente com a Jaqueline aqui. Temos que estudar autores clássicos e temos que estudar autores contemporâneos. Temos que entender, respeitando o contexto histórico, como pensa a esquerda, a ultra-esquerda, como pensa a ultra-direita. Temos que entender todos os movimentos. Entender o deslocamento disso no tempo, respeitando o contexto histórico, para que criemos a nossa opinião. Então, a função da escola é estimular, desenvolver aspectos intelectuais, inclusive. Então, isso é um projeto gerenciável, com métricas de desempenho, e não simplesmente virar uma bandeira eleitoreira ou uma discussão ideológica. Eu penso dessa forma. Falta gestão na educação, então. Olha só, a Carol Moreira falou aqui para a gente, um grande desafio para os professores de ensino superior é lidar com a base que os alunos trazem no ensino básico. E também um grande desafio para os professores do ensino médio é lidar com a base que os alunos trazem no ensino fundamental. E assim vamos. Ou seja, como você disse, ela também retrata isso que lá, mas tem reidade, nós já temos problemas que vão se tornando gigantescas bolas de neve até chegar para a gente. E aí, a gente conhece as dores do parto lá no ensino superior. Mas, eu queria tocar a bola um pouquinho para o Marcelo Bufa. Marcelo Bufa, você que tem um profundo conhecimento sobre política, agora eu vou te mandar uma bola um pouco mais quadrada. Marcelo, quando a gente fala de educação básica no Brasil, muitas vezes a gente tem que entender que talvez a cultura do brasileiro não seja uma cultura voltada para aspectos formadores do indivíduo, como a gente pode entender, por exemplo, em outra cultura que o Donegá é outro especialista que é a cultura japonesa. Aliás, todo mundo percebeu que o Donegá é descendente de orientais, mas ele estuda bastante isso. E no Japão, por exemplo, a gente vê que todo mundo sabe que educação é primordial. aqui ainda não. Aqui a gente ainda tem um problema de subsistência tão grave que o primordial é ter comida na mesa. Educação é secundária. Marcelo, como é que você enxerga isso e a reprodutibilidade disso nessa escalada evolutiva política brasileira e que, de alguma forma, acaba travando o nosso desenvolvimento? Então, Cristian, eu gostei mais do final de como você colocou tudo isso daí, porque, na verdade, eu vou tomar dois autores, que é o Burjei e o Passeron, numa análise que eles fazem sobre educação, que é inegável que aquele que, no caso, vamos dizer, é filho da classe média, falando em termos de classe, ou podemos dizer de elite, ou qualquer outro termo, aqueles que são filhos daqueles que têm, no caso, mais recursos financeiros, evidentemente, eles vão ter uma educação diferenciada, ao ponto que aqueles que, no caso, vêm de famílias mais pobres, necessariamente, os pais, não têm como comprar o tempo deles. Então, nesse sentido, eles são obrigados a despender tempo com geração de renda, ao ponto que poderiam, no caso, em um de uma análise ter tempo, aliás, numa primeira análise tendo tempo para estudar, numa segunda análise tendo acesso atividades extracurriculares. Isso que vai gerando uma grande discrepância, né? E, nesse sentido, a gente continua, no caso, mantendo aqueles que estão, pensando um pouco no que o Ricardo Donegar disse agora, sobre você, no caso, da educação, a educação, de fato, é fundamental para o desenvolvimento de um país, né? Se a gente quer ter um país que vai deixar de ser só o país das commodities, vai passar a ser o país que vai produzir produtos com bem agregado, que a gente vai precisar importar máquinas e equipamentos com tecnologia de outros lugares, se a gente começar a desenvolver isso aqui. E, para desenvolver isso aqui, a gente tem que ir por dois caminhos, a educação básica, mas também não esquecer que, ultimamente, né, a CAPES, CNPQ, esses institutos de pesquisa de ponta, foram dilapidados nos seus recursos, entendeu? Então, eu acho que vai desde a educação básica, e isso, coisas não tem como resolver, como está relacionado também à questão de renda, tá? Eu não sou daquele tipo que acredita que é desenvolvendo a economia que todo mundo vai ficar rico, né? Só desenvolvendo a economia, a tese do Figueiredo, que vamos fazer primeiro o bolo crescer para depois dividir, eu não sou muito fã desse, eu acho que a gente tem que começar por uma transformação por baixo, tá? E essa transformação vem de fato com a educação básica, e posteriormente, você tem que oferecer uma educação pública de qualidade. Aí, vamos lá no sentido que a Jaqueline disse, e o Donegá também, uma questão de alocação de recursos, entendeu? De eficiência na aplicação desses recursos, tá? Porque necessariamente, né? E depois é uma das perguntas que eu quero inclusive, eu tenho uma pergunta para a Jaqueline que eu gostaria de fazer e depois uma pergunta para o Ricardo Donegá diferentes aí, né? E para a Jaqueline eu quero fazer a seguinte pergunta que vai aí no campo, eu não vou misturar o Donegá já falou que não quer falar de ideologia, então eu não vou misturar ideologia com ele. A gente fala muito de ideologia não, né? Mas então eu vou lançar uma pergunta para a Jaqueline que ultimamente, na educação brasileira, você tem ouvido muito dessas nossas referências, né? Muitos do campo governamental ou os gurus, né? Como o Olavo de Carvalho, né? E alguns outros por aí que afirmam que existe um marxismo cultural no Brasil, entendeu? E que na verdade esse marxismo cultural vai numa direção, no caso, de estar levando só seus jovens a... Bom, eu acho que eles não conseguem nem definir exatamente o que os jovens vão fazendo, porque, né, vão falar que faz balgúrdia... Balgúrdia! Balgúrdia! por conta do marxismo cultural, tá? Ô, Jaqueline, você concorda que no Brasil, de fato, existe a propagação de um marxismo cultural? É uma pergunta que eu faço para vocês. Alguma vez vocês já tiveram aula de Marx mesmo? O pessoal está falando que existe marxismo cultural no Brasil? Nós estamos levando o Brasil para uma ideologia de extrema esquerda? Você concorda, né? O que você vê dessas afirmações de governos anteriores à nossa educação vinha no caminho do marxismo cultural? Mesmo tomando o Paulo Freire como sendo um cara radical, hein? Porque o Paulo Freire não é radical, hein? Ele é superbonvinho. O Paulo Freire? O cara é bonvinho pra caramba, meu. Os caras demonizam ele. É, eu acho que o que a gente começa a ver, quando começam a demonizar muito é porque, em algum momento, o ódio a uma pessoa ou a aversão a uma pessoa acaba demonizando e criando conceitos, né? Uma coisa até que eu estava pensando aqui enquanto o Dona H. estava falando, o que a gente tem um problema sério no Brasil pra gente chegar nessa questão do marxismo cultural é, lá atrás, na educação básica, é a questão do desenvolvimento da interpretação de texto. Vamos começar lá no nosso problema de base, de educação fundamental, né? Ah, na educação básica, nos primeiros anos escolares, lá que a gente faz uma interpretação da frase que a professora ou que o professor coloca no quadro. E esse nível de interpretação tem que ser tão bem trabalhado que a gente atinge níveis de educação no futuro que vão determinar ou não a questão do índice de analfabetismo funcional. O Brasil, atualmente, tem um índice de analfabetismo funcional de 30%. Se a gente for parar pra pensar que 30% é... o que representa isso é muito grande. O índice de analfabetismo funcional ele estuda as pessoas que conseguem ler e escrever uma frase e interpretá-la. Então, 30% é um nível tão alto. Se você pensar que isso dentro de uma estrutura universitária é muito maior ainda. Nós não estamos falando de Pierre Bourdieu, estamos falando de frases simples, né? Não! Frases simples. Não estou falando lá daquelas esferas de Bourdieu, lá que ninguém... Aquilo ali é complicado mesmo, concordo. Não estou falando de nenhum teórico. Estou falando uma frase de falar a casa é amarela e você conseguir pensar de uma forma abstrata uma casinha amarela. Então, pensar que 30% da população brasileira não consegue fazer essa abstração, isso daí já diz muita coisa quando se coloca na posição de que existe um marxismo cultural. O próprio conceito de marxismo cultural é um conceito marxista. Se você parar pra pensar o que é o marxismo, o que o marxismo explica, né? Fala-se muito sobre a tese, a antitese e daí você, através disso, faz uma interpretação daquilo que existe. Pra você dizer que existe um marxismo cultural e que todo mundo, hoje em dia, é levado a pensar dessa maneira, é porque você acredita que você tem alguma coisa que essa antítese, a antitese, ela é estudada. Qual é essa antitese? Aí, jogo essa pergunta pros discípulos do lado de Carvalho. Ninguém sabe apontar quais são as suas antiteses. Então, a gente já começa a pensar assim, eu tenho toda a minha versão contrária a tudo aquilo que o Olavinho fala, porque o Olavinho é aquele que criou um próprio instituto com seu próprio nome, publicou um próprio diploma dele. Ele é a única pessoa que conseguiu tirar um diploma do próprio instituto, que tem o próprio nome dele. É uma redundância incrível. Então, assim, você conseguir falar que apontar erros na questão da estrutura organizacional, às vezes, eu não estou falando que não tem falha, sabe? Eu acho que existem muitas falhas no sistema educacional. E a interpretação de texto carregada desde a educação básica, desde os anos iniciais lá, ela vai trazer consequências pesadíssimas para o ensino superior. É aquela coisa de você, quando começaram com aquelas questões de ProUni e tudo mais, de falar muito sobre o nivelamento por baixo da sala de aula. Então, você não acompanha o desenvolvimento da turma como um todo porque uma parcela da sala de aula não consegue acompanhar, então, se nivela por baixo. Você nivelar por baixo, você não recorrije o problema. Você corrigiria o problema na educação básica, mas isso só vai ter reflexo para frente. E daí, voltando à questão do marxismo cultural, é claro que você vai apontar que, quando eu vou contra a uma estrutura política existente ou social existente, eu vou contra aquilo, o que eu tenho que agredir? Eu tenho que agredir aqueles que estão me ensinando. Então, o professor é sempre o primeiro alvo de qualquer forma de batalha, são aqueles que são os primeiros que estão apontando conhecimento para mim. Então, eles é que são os marxistas, se porque algum partido marxista, eu vou colocar muitas aspas aqui, porque falar que PT é marxista, a gente tem que entrar numa outra discussão, seria a mesma discussão de falar que o Paulo Freire é marxista e tudo mais, e a gente acaba ignorando outra parcela que seria a questão realmente do o que você quer que seja ensinado para dizer que isso daqui é marxista, para dizer que existe toda essa esquerdalização da educação. Filósofos de direita são ensinados, é claro, só que existe um desconhecimento de muitos que aqueles ali são de direita. esquecem de pensar que Adam Smith é um filósofo de direita, ou até mesmo Keynes, então a gente acaba esquecendo quem são os de direita que também são apresentados, eles são apontados todos como os de esquerda, e daí eu levanto mais uma bandeira aqui, que quando se fala em marxismo cultural, ou quando se propõe estudar a cultura, uma das vertentes que mais estuda a cultura é realmente as escolas de pensamento da esquerda, da linha talvez centro-esquerda ou esquerda a mais. Mas isso não quer dizer que elas sejam marxistas, é só uma filosofia, talvez, de você identificar o seu elemento de estudo. Por quê? Porque na direita se estuda a economia, na direita se estuda o desenvolvimento da propriedade, não praticamente, assim, vamos falar sobre como um pintor japonês fez influência em determinada cidade no interior de São Paulo. Então, a gente não vai poder enxergar muito disso, porque não é objeto de estudo da direita. Mas, crie-se essa estrutura. A educação, a pesquisa e o conhecimento, ela não é engessada de uma maneira que impossibilite esse desenvolvimento de ser exercido e criado, né? Então, ele é possível de ser desenvolvido apenas você apontar como sendo de esquerda aquilo que eu discordo, aí você já está fazendo uma questão contrária realmente, porque você não consegue fazer a antítese daquilo. Você só fala que é o contrário, mas você não consegue apontar qual que é o sentido que você gostaria que fosse ou que você viria como se fosse o ponto da direita, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, também na ótica da interpretação do texto. Aqui, se eu não creio nas brujas, pera que elas rai, você não acredita, então não tem nem por que você está falando disso, né, meu? É perfeito, né? Se nós temos uma educação que funciona com uma concepção positivista, como a gente vai falar no marxismo cultural, se a nossa concepção é dialética, né? Então, é perfeito, a resposta dela. Ô, Cris, me permite fazer uma perguntinha para o Dona H agora? Cara, o programa é seu também, cara, você acha que você é dono só da Sousa Cruz, da Philip Morris? Não, cara, aqui você também tem um investimento. cara, você acredita que eu não sei nem as marcas que eles são para te falar a verdade? É. Eu não vou falar mais do Paraguai, está fumando do Paraguai. Deve ser Gudan. Deve ser Gudan. Vou negar, cara, vamos pensar assim, né? Porque, olha, existe todo um esforço aí, né? E, às vezes, a gente pode pensar, de fato, que isso seja muito mais ideológico, porque necessariamente uma situação que é real e concreta, de pensar em promover uma universalização da educação superior, né? Talvez por isso você tenha ido bem na linha, entendo eu, quando você estava dando sua explicação, que nós temos que garantir, então, o ensino médico que já dê para o cara uma formação para ele poder, no caso, já começar a cuidar da vida dele, e talvez não achar que é uma universidade que ele vai resolver isso. Mas, vou negar, nesse sentido, universalização do ensino superior. Tem emprego para todo mundo? Você acha que isso é possível? Como você pensa essa questão? Não, não é possível. Eu tenho, eu vejo um cenário apocalíptico, na verdade. Eu acho que a gente está vivendo, a gente está vivendo a falência de um sistema produtivo que não deu certo, tá? E eu gostei muito do que a Jaqueline falou e diria até o seguinte, está difícil de a gente classificar, pelo menos para mim, eu sou uma pessoa de, sei lá, inteligência mediana, talvez eu não consiga acompanhar essas grandes movimentações mundiais e conspiratórias, eu sou uma pessoa muito simples. Mas, por exemplo, dá para dizer que a China é comunista? Imagina aqui 20 anos você explicar isso, não, porque a China é comunista, caramba. Eu escutei uma besteira dessas que a gente coloca lá no... O que você vê aí a pessoa falando na internet toda? porque o Santander é um banco comunista. Caceta. Como você vai falar que o banco... É vermelho. É, eu falei assim, então você pega umas coisas assim, mas brincadeiras à parte, o que acontece? A gente está vivendo num... num sistema produtivo falido. você não vai conseguir que 7.7 bilhões de pessoas frequentem a universidade. Aí eu te falo o seguinte também, será que universalizar o conhecimento significa ter um curso superior? Eu não sei. O ser humano, a minha visão de ser humano enquanto ser humano assim, completo, senciente, em consonância, em sincronia com o universo, é uma visão bem mais antiga, que os egípcios, os gregos, eles já dominavam, o que é aquela coisa? O ser humano se dedica a amor e conhecimento. Amor, de um ponto de vista sublimado, amor às artes, à música, à ciência, a uma transcendência de entendimento da própria existência dele e o conhecimento serve para isso. A diferença é que para os egípcios e os gregos fazerem isso, eles tinham escravos. Eles poderiam parar para pensar um monte de coisa, porque o sistema produtivo deles era sustentado por alguns escravos, algumas coisas assim. Hoje, é óbvio, só o DUNH está defendendo escravo. Não, pelo amor de Deus, eu não estou falando isso. Eu estou falando que hoje, com a automação, com a indústria evoluindo, robôs, etc., muitas das atividades que a gente faz que são atividades grosseiras, que são atividades perigosas, atividades que não agregam para a própria salubridade humana, poderiam ser realizadas de outra forma. Mas a gente ainda está muito, a nossa sociedade, principalmente os países de desenvolvimento, ainda estão muito apegados à questão do ter e não do ser. Então, você precisa ter coisas para que você possa existir. A sua existência é validada na medida que você acumula coisas. Eu discuto muito com uns amigos meus, o enriquecimento é como um cachorro que corre atrás do carro. O carro estaciona, o cachorro não sabe o que faz ele ficar lá assim olhando, vai para um lado, vai para o outro. Porque assim, o cara que tem uma Mercedes quer ter 10, quando ele tem 10 ele quer ter um helicóptero, quando ele tem um helicóptero ele quer ter 20 helicópteros. Você tem 1% da população mundial com 50% da riqueza concentrada. E aí, quando eu falo isso, de novo, parece que é um discurso de, olha ali, o cara ganhando a bandeira vermelha, porra, eu nem sou de esquerda, você sabe disso. Eu sou realista, eu me considero como um anarquista, analista técnico. E esse nosso sistema não está dando certo, ponto. Se estivesse dando certo, a gente não tinha fome, a gente não tinha miséria, a gente não tinha as pessoas se matando, a gente não tinha um monte de coisa acontecendo. Então, esse sistema é consequência de um esgotamento do sistema produtivo. E eu acho perverso vender o curso superior como salvar esse sistema. Não vai salvar. Porque quando você pega nos últimos anos aqui no Brasil, e isso é positivo, o número de pessoas que foram para a educação superior e a produtividade per capita do país, as curvas não se encontram, elas não têm correlação. Eu tenho muita gente na escola e ainda baixa produtividade. Então, alguma coisa não está fechando. Alguém com certeza está enriquecendo com isso, enriqueceu muito com isso, e o país não está saindo. Você comentou o negócio no início, a própria acesso à educação pela classe média, classe alta, tem o acesso. mas também esse acesso está cumprindo tabela. Você tem toda uma geração hoje de adolescentes de 40 anos de idade, entendeu? Que aí o filho faz um curso superior, aí faz uma pós-graduação, o cara vira estudante de carreira, né? Porque vai tentar uma coisa melhor, o pai e a mãe estão cuidando dele, vai cuidar do filho dele, vai cuidar do neto também, porque o emprego dele, o emprego que ele conseguiu com o curso superior, não banca o lifestyle dele, né? Ele, quando ele estudava no colegial, ele gastava uma grana, gastava 2 mil reais por mês de colegial, aí tinha que fazer o psicólogo, aí tem que pagar a prestação do primeiro carro dele, porque ele não anda de ônibus, senão ele se deprime, eu estou falando um cara de classe média e classe alta, eu não estou falando pobre, tá? Aí, beleza, ele se forma para ganhar 1.500 reais por mês, peraí, só de colegial, ele pagava 2 mil, como ele vai sobreviver com 1.500 reais? Aí ele fica na casa da mãe, enrola, namora 15 anos até casar, entendeu? E isso, eu estou exagerando, mas está acontecendo, a gente tem pela primeira vez uma geração que vai ser mais pobre que os pais e vai ser intelectualmente menos preparada que os pais. Nós temos muito acesso, muita conexão, mas isso que fala, ai, vivemos na era da informação, falácia, não vivem na era da informação porra nenhuma, é falácia isso, a gente vive conectado no Instagram, no WhatsApp, mas isso não está se transformando em conhecimento. Então, ah, curso superior vai garantir emprego? Por enquanto, te qualifica para algumas chances de subsistência, tá? Raras as escolas que realmente estão dando uma formação que você conseguir empreender ou seguir uma carreira ou se posicionar de uma forma que você consiga ter o retorno disso, tá? É um cenário, para mim, é caótico, mas é o cenário que a gente está enfrentando. Só para dar uma estatística aqui, a Jaque colocou, eu estou falando no Jaque, né? A Jaqueline colocou, a Jaque colocou aqui os 30% dos analfabetos funcionais, né? Que é corroborada essa estatística, e precisa ter uma base. Nos países da OCDE, o curso técnico, ele está, mas ele está entre, a faixa que o curso técnico oscila, é de 30% a 60% dos alunos do ensino médio fazem o técnico nos países que têm melhor colocação escolar no OCDE. Só que é um técnico bacana, é um técnico de formação, tá? Que entende as regionalidades, os problemas da sociedade, e garantem para esse menino, para essa menina, experiência de vida, inclusive. Se você pegar um modelo estadunidense um pouquinho mais antigo, de família, por exemplo, meu, 18 anos, hasta luego, né? Você sai de casa, aí vai ver o filho uma, duas vezes por ano, o cara tem que se virar, né? Pô, aqui, 30, 35, 40 anos, está sendo normal morar com os pais, né? E, tipo assim, pai, quando você vai sair de casa, né? Vai você sair de casa, porque eu quero curtir aqui. Então, tá, fica um negócio meio complicado, cara. Mas eu acho que a gente vai ver uma falência do sistema produtivo mesmo, para que a gente reveja determinadas, determinadas características, aí, de empregabilidade, e de convivência entre nós mesmos, seres humanos, né? Jaqueline, por acaso ele citou seu carro, não, Espero que não. Espero que... Não! Não! Jaqueline, a gente mora sozinha, pelo amor de Deus. O Donegal vai falando das coisas sem conhecer as pessoas. Não sabe, por exemplo, que o Bufa morou com os pais dele até semana passada. Não! Fica criticando aí, Donegal. Eu morei com a crítica, uma coisa interessante. Minha mãe é só 28 anos, cara, e ela acha que eu saí sempre de casa ainda, velho. Eu tô falando sério, eu acho que vai ser. Não, mas uma coisa que o Donegal falou, e eu acabei, realmente concordo muito com o que você falou sobre a questão de que a universidade, ela não pode, ela não deve garantir o emprego pra ninguém. Claro, eu acho que pra médico sim, né? Engenheiro civil, né? As coisas são necessárias. Mas o Christian tava fazendo medicina no YouTube, assim, só comentando. É, só, só, fica a dica. Pode ser, né? Mas é que eu acho que a gente tem que parar pra essa coisa de, colocar em prática o que que é o conhecimento universitário. O conhecimento universitário não deve garantir emprego. Por quê? O conhecimento universitário, por tese, né, por conhecimento do que que é você ir para uma universidade, é você ter um conhecimento avançado teórico sobre um assunto. E não são todas as coisas que precisam de um profissional com conhecimento científico pra aquilo. É claro que se ele quiser, se a pessoa quiser conhecer cientificamente alguma coisa, ela tá mais do que é disponível, o conhecimento aí deve estar disponível e a pessoa deve ter esse interesse. Mas ela não, a pessoa não deve ser obrigada a entrar na universidade achando que ela vai sair empregada por causa disso. E daí, eu tô falando dessa questão porque eu acho que é muito importante se enfatizar a necessidade de profissionais técnicos. É necessário e isso não significa que a pessoa vai passar fome o resto da vida. Existem profissões que são majoritariamente formadas por técnicos e que são necessárias na nossa vida. Então, a gente tem lá o pedreiro, o mecânico, o encanador. Essas pessoas, a partir do momento que elas estão especializadas, elas não precisam ir pra universidade. E o mercado econômico, economicamente falando, o mercado que tem acessibilidade pra essas pessoas, tecnicamente, elas não deveriam passar fome só porque elas têm um trabalho que não é intelectualizado. Existe uma concepção, e daí eu não quero puxar sardinha pra esquerda pra falar disso, mas existe sim uma concepção de que o conhecimento, ele deve ser elitizado e você deve ter uma monetização em cima disso. Só que existem conhecimentos como o cientista político, por exemplo, que ele não vai sair no mercado distribuindo currículo de cientista político porque ele não vai encontrar um emprego assim. Então existem empregos que, enfim, eu falo isso por, posso falar de cientista político porque é a minha área de conhecimento. Em breve o professor vai estar assim também, fique tranquilo. E isso é triste porque você parar pra pensar que um professor hoje acaba sendo uma profissão secundária de alguém. A pessoa tem alguma coisa e professora, né? Ela é administradora e professora, advogada e professora, ela é engenheira e professora, ela não é simplesmente professora. E disso deveria ser uma... Você só dá aula ou trabalha. Você só dá aula ou trabalha. Eu já fui professora e eu escutava isso de alunos, assim, ah, você trabalha também? Nossa, tudo que eu faço pra dar aula. devagar e professor, né? É, eu durmo o resto do dia inteiro e eu venho pra cá. Eu faço um download do que eu tô falando, do que eu tenho pra falar pra vocês todo dia. Então, eu acho que a gente tem que ter essa noção de que o conhecimento científico não deve ser pra todos, porque não são... Não tô falando do deve no sentido de colocar uma placa de proibido, sabe? Uma barreira. Mas ele não é obrigatório pra todas as funções. Ela deve ser uma escolha da pessoa querer ou não se aprofundar cientificamente sobre alguma coisa. E daí, nisso, talvez, a gente comece a pensar e isso é um sistema da estrutura alemã que é muito forte, né? Na Alemanha, os ensinos técnicos e os ensinos das universidades, eles equiparamente podem ter uma vida econômica parecida. As pessoas que vão pra universidade são aquelas que realmente querem e que desejam estudar cientificamente. Então, se tornarem pesquisadores, aprofundar alguma coisa em laboratório e coisas assim. Enquanto os técnicos são aqueles que são os práticos e é necessário você ter o trabalho prático na sociedade também. É o tal do vício do bacharelismo, né? É! Se não me engano, foi o Sérgio Buarque de Holanda que falou, né? O tal do vício do bacharelismo. É! E é uma coisa muito brasileira isso. Se a gente for ver como o brasileiro, né? Fala eu preciso ir pra faculdade, ah, eu tenho ah, meu Deus a minha emoção na minha formatura claro, é emocionante você conseguir alguma coisa e conquistar chegar lá até o final é, é, não tô menosprezando isso mas vamos entender o que significa isso você realmente aproveitou pra aprender cientificamente a sua profissão porque na universidade se espera isso aí a gente tem lá um monte de universitário que não quer nem saber de estudar tanto que atinge a média simplesmente pra atingir o necessário fazer o mínimo esforço necessário pra conseguir concluir alguma coisa então acho que a gente tem que começar a entender a educação dessa maneira também Eu queria complicar um pouquinho mais a análise de vocês aí porque eu tô percebendo que tá descampando pra seguinte análise histórica no Brasil a gente tinha o diploma universitário como validador de uma condição social né, então o cara só era o o bom da boca se fosse um doutor né, e isso de certa forma era instituído não pelo conhecimento mas na verdade por uma série de outras coisas que traziam antes como por exemplo uma família já abastada a garantia de que aquelas posições de maior relevância estratégica vai continuar dentro daquele pessoal que se se tornou membro da academia lógico que com o passar do tempo com as mudanças da da instituição do extrato social nós tivemos alguns acessos assim de vez em quando aparece um né, um né, destoando da situação aparece um Christian aqui que né, de repente veio de lugar nenhum cair do trem e aí o pessoal fala opa, mas pera e talvez neste momento o Brasil esteja entrando em em choque com essa realidade porque lá fora não é assim faz muito tempo né, não tem mais essa coisa da da situação social com o diploma é muito pelo contrário né, tanto é que hoje inclusive o Ricardo está trabalhando isso com a gente lá no NDE hoje a gente fala mais de competência do que de conhecimento né, o conteúdo parece que está em segundo lugar eu ainda tenho algumas dúvidas em alguns casos específicos mas com certeza hoje quando eu contrato alguém para a empresa eu prezo muito mais a atitude e a forma que a pessoa lida com as situações do dia a dia do que necessariamente o conteúdo que ela tem ou o diploma que ela vai ter na parede né, quando eu peguei o meu doutorado meu tio virou para mim e falou cara, a PHD não vale nada o que vale é o PVA eu falei pô, que certificação é esse PVA que eu não tenho vou atrás ele falou não, não é puta véia no assunto se você tem experiência na coisa se você entende e tem atitude para modificar a coisa vale muito mais e talvez lá fora isso já é um clássico né aqui a gente ainda está muito travado naquela questão ainda colonial né aquela questão de restrição do acesso e hoje estamos nos deparando com uma percepção completamente diferente o mercado mudou né, a vida mudou eu não sei se vocês sentem assim vocês sentem a coisa dessa forma? cara eu concordo com o que você fala isso essa tradição do curso superior aqui ela mudou um pouquinho acho que na década de 70 porque qualquer pessoa que tinha curso superior antes era doutor né você era chamado quase que consequentemente de novo facilidade de acesso eu acho que foi também um projeto quase que não vou falar perverso né mas enganoso porque vamos pegar o que a gente tinha antes aqui que o governo ele desculpa ele ele morreu morreu covid engoliu um mosquito meu Deus do céu cara tá bem aí? eu tava falando entrar um mosquito na minha boca que louco cara eu não sei se ele proteína eu não sei se ele proteína mas eu não sei se ele tá morto vivo andando que eu sinto ele vou pedir pro pessoal da técnica editar isso vamos fazer um meme do mosquito entrando na boca cara entrou um mosquito aqui tá escurecendo eu só tô com ring light então tá vindo uns mosquitos aqui assim eu tô no quintal mas tudo bem e aí o que acontece eu falo que isso é perverso do ponto de vista do seguinte os governos desde a época do Fernando Henrique tentaram democratizar a educação superior e aí o que acontece você libera a base tudo começa lá com a LDB de 96 etc e depois você você libera mas depois você restringe vem os instrumentos avaliativos né provão o genade etc e aí é um total descompasso entre o que? entre o sistema avaliativo das escolas isso que a Jaque falou o que a escola efetivamente teria que ensinar e o que o mercado espere que a escola ensine então hoje o mercado é um grande regulador da escola porque o cara se forma querendo trabalhar então basicamente os cursos tem que se direcionar para o mercado cursos como administração economia contábeis engenharias de uma forma geral conseguem esse direcionamento as ciências naturais vamos chamar assim física química etc no exterior já resolveram esse problema elas desenvolvem tecnologia que o doutor lá fora é contratado pela indústria o doutor não é contratado pela escola o doutor é contratado pela indústria a Jaque falou da Alemanha nas plantas lá da Volkswagen por exemplo tem um monte de doutor trabalhando porque ciência investe 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 em ciência e depois se aplica a ciência sendo que os técnicos muitas vezes executam mas as diferenças sociais de titulação são reduzidas não existem mais legal você fez o técnico você pode estar trabalhando numa planta também com um cargo bom não, mas eu quero fazer um superior que eu quero pesquisar você vai ganhar um pouquinho a mais você não vai ganhar 22 vezes a mais se você tem curso superior se você tem um doutorado entendeu? porque essas questões de igualdade social estão resolvidas aqui se criou uma geração que é a minha a sua eu sou um pouco mais velho que você porque assim eu cresci o que? escutando o que? você tem que entrar numa faculdade pública tá? minha minha filha hoje eu não quero fazer faculdade pública não sei se eu quero acabar com uma pública sendo muito sincero com você mas eu tive que entrar numa faculdade pública você tem que prestar um concurso público você tem que entrar numa multinacional e isso estava associado à formação baixar em Lesca você passou isso no Unicamp você sabe disso aonde você trabalhou? Banco do Brasil você tem que ser gerente de banco eu tive que ser analista de banco a gente teve que passar por isso daí essa geração de hoje não vai precisar passar por isso porque a nossa geração tá dando mais respaldo então ela tá com mais liberdade de talvez não levar um ensino superior tão a sério apesar de toda essa herança de toda essa pressão por outro lado tá faltando um pouquinho mais de autonomia a essa geração também que talvez seja conseguida com essas novas propostas educacionais o Google tá pra lançar a Google University né seis meses de curso pra aprender coisas que interessam pra Google com empregabilidade garantida quer dizer a gente tá vivendo um momento histórico de muita mudança mas essa isso que você falou do diploma com a ascensão social perdura muito aqui no Brasil ainda cara isso é principalmente na realidade do pessoal que é mais pobre mais humilde pra eles ainda é uma autorealização familiar cara eu fui o segundo na minha família a ter curso superior o segundo o primeiro que conseguiu foi um primo da minha mãe que tem a idade dela hoje tem uns 70 anos e ele só conseguiu porque todas as irmãs ele era era filho único né de várias irmãs lá era o único homem de várias irmãs então como ele era o homem da casa miraram nele pra estudar e aí as irmãs trabalhavam todo mundo trabalhou pra juntar dinheiro pra poder pagar a escola pra ele ele tem 70 anos 72 eu tenho 47 então olha a distância cara quase 20 anos 25 28 anos depois eu fui ter o segundo diploma da minha família hoje um monte de gente da minha família tem diploma entendeu então esse peso é muito forte ainda Christian então eu não entendi a última coisa que você falou acho que é forte ainda porque deu uma cortadinha mas eu quero dizer dizer a você eu falei que é muito forte o peso legal nós estamos muito avançados no horário eu queria agradecer muito a presença da Jaqueline que topou de imediato vir falar com a gente Jaque vou contar com você mais vezes aqui no nosso espaço porque eu achei genial tudo que você falou eu achei brilhante a sua participação e vou te explorar o quanto eu puder tá bom eu tô brincando é da família a gente já a gente deixa então tá bom Dona Egar obrigado por ter sugerido o tema inclusive só que vocês não sabem foi ele que sugeriu o tema tá o Dona Egar tá se enveredando por essa área de de administração focada em educação em breve teremos aí o lançamento de uma consultoria eu já vou me pré-anunciar como sócio na área de execução operacional tá e em breve vocês vão ver ele falando sobre isso dando consultoria e Bufa brigadão de novo cara por você participar aí hoje de uma maneira um pouco mais ativa hoje a Bia infelizmente não pode estar presente e na técnica hoje nós estamos com o Andrei e não com a Isabela porque a Isabela hoje tem uma tá participando aí de um processo aí de seletivo e hoje ela não pode estar presente é isso mais uma vez brigadão pra todos vocês tá que estiveram aqui presentes e Andrei quando você quiser nos tirar do ar pode nos tirar do ar muito obrigado pela audiência até mais valeu galera até mais valeu Andrei Andrei e aí